Fala seus mal acabado, bom com vocês? Vocês sempre pensando que o tio Chico é racional, consumo consciente, sempre falando para vocês fazerem o certo, mas nesse vídeo, como vocês viram aí no título, eu voltarei para a Bahia com esse carro, câmbio Power Shift. Será que vai dar zerda? Aqui é um Ford Focus 2018 2.0, câmbio Power Shift. Pois é, galera, o tio Chico vai voltar para a Bahia 2.000 km, uma aventura aí com esse carro, e eu vou mostrar em detalhes para vocês, será que vai dar zerda? Não sei, vocês vão saber até o fim desse vídeo. E eu vou mostrar para vocês a minha experiência aí de 2.000 km, eu estou aqui em Campinas e voltarei para a Bahia, vou voltar para Salvador com esse carro aqui, que é um Ford Focus 2018 2.0, câmbio Power Shift, e versão SE, automático, carro com 175 cavalos, 21,5 kg de torque, que é 4.500 rpm, carro aí com uma relação peso-potência de 7,7 kg por cavalo, então está abaixo dos 8, bem legal, um carro leve para seu porte, carro com 1.375 kg, vamos falar leve, mas é um carro grande, espaçoso, confortável, essa é a versão de entrada do Ford Focus, mas galera, esse carro aqui, ele é muito confortável, rodaram o 17, tem lá seus poréns, tem seus pontos positivos, tem ponto negativo e muito, eu vou mostrar para vocês, nesses próximos 2.000 km de viagem, o carro está zerado, está novinho, e ele está com 104.000 km, galera, 104.000 km, 104 e pouquinho, que eu tenho certeza não vai me dar problema, até porque ele rodou, esses 104.000 km, exclusivamente em rodovia, ele não é um carro urbano, ele é um carro, ele foi comprado, eu sou o segundo dono desse carro, e esse carro ele foi comprado de forma racional, só para utilização no deslocamento entre cidades, o primeiro proprietário ele comprou somente para se deslocar entre São Paulo e Campinas, eu conheço o proprietário, é amigo meu, então como vocês sabem, eu só vou comprar bomba, com gente que eu conheço, com gente que tratou bem, e essa pessoa, esse antigo proprietário, é um proprietário extremamente cuidadoso, até porque ele é do setor, na automotivo, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, e esse carro aqui, ele está em estado de zero, foi um carro racional, foi um carro comprado somente para deslocamento, então ele, eu acredito que esse seja um dos motivos desse câmbio, o Power Shift não ter dado problema, é um câmbio que ele, não aguenta muito o tranco, e também ele sofre muito, no para e vai da cidade, o carro está muito novinho, eu vou mostrar para vocês, esse não é um vídeo de review ainda, até porque eu quero testar esse carro, nos dois mil quilômetros, nesse cacete aí que eu vou dar, de viagem, voltando para Salvador, e o intuito desse carro, tio Chico, mas por que você comprou esta bomba? Galera, meu filho João mora em Recife, então eu preciso de um veículo, que não seja somente uma moto, para eu ir vê-lo e buscá-lo, então eu preciso de um carro, realmente confortável, é um carro que me dê aí, além de conforto, me dê segurança, para eu poder buscar meu filho, para eu poder visitar meu filho, e não dá para ir somente de moto, tá gente, eu sei que vocês gostam de me ver viajando de moto, mas não é só isso, minha vida não é só essa, eu tenho um filho que mora em Recife, e eu preciso pensar no conforto, e na segurança para poder viajar, visto que Recife e Salvador, são 800 quilômetros, são 1600 quilômetros, e de volta, e eu preciso ter muito conforto, para poder viajar e buscar o João, o João vai passar o aniversário dele comigo, esse final de ano também, então o João, pelo menos ele vai umas duas ou três vezes, para Salvador, e Laura também, que vai para lá, enfim, eu preciso de um carro, que realmente me dê conforto, e segurança, eu sei que esse carro tem procedência, tem pontos negativos, eu sei que esse carro tem algumas coisas, tem alguns detalhes, que são coisas crônicas, como a parte de suspensão desse carro, é um carro que tem suspensão, a suspensão independente na traseira, freio a disco nas quatro rodas, carro extremamente seguro, mas ele só tem dois airbags, tá, é uma loucura, mas é coisa da época mesmo, mas merecia um airbag de cortina, até pelo fato de ser um carro, extremamente confortável, e caro para a época, mas tem um ponto negativo, que é a suspensão, bate bastante, característica desse carro, e é uma coisa muito chata, mas eu, gente, tudo aqui eu sei, do que está acontecendo, mas não é um carro muito barato para manter, não porque o carro está ruim, mas ele sabe, até porque é Ford, né galera, Ford já se pirou de todo o Brasil, então eu comprei com toda a consciência, de que é um carro, que eu vou usar, e aí vem o meu consumo consciente, esse carro eu não comprei para vender, esse carro eu comprei para usar, comprei com o intuito de viagem, tanto para Recife, quanto para voltar para cá, para Campinas, pois é gente, eu vou fazer idas e vindas, 2 mil quilômetros com constância, então esse carro, ele vai ter aí um tempo de vida útil, na minha mão, porque é um carro para rodar, não vai ser um carro, rodar em rodovia, não vai ser um carro, para a cidade, até porque ele faz aí, em torno de 8 quilômetros por litro, na cidade, sendo bonzinho, e como eu ando na casquinha, eu sou bem tiozão, então esse carro vai fazer uns 8, talvez 8,5, e na rodovia, promessa aí, de 13,5 quilômetros por litro, e esse carro é um carro muito econômico, para a categoria, isso dito por vários canais, e eu quero mandar um beijo aí, ao pessoal do Uma Opinião Sincera, e ao Lucas Torres também, que eu assisti vários vídeos, ao Vinícius, e todos os produtores de conteúdo de carro, eu estou me arriscando a fazer esse conteúdo de carro, com toda a vênia aí, esses colegas, estou me arriscando aqui, mas eu sei a bomba que eu me meti, então, a partir de agora, vocês vão me acompanhar aí, nesses 2 mil quilômetros, com essa bomba aí, será que vai dar zerda? Será que vai dar zerda? Acompanha aí, e vamos ver se ele chega inteiro, vai chegar! Fala pessoal, são 4 e 45 da manhã, e estou partindo, já fiz o check out do hotel, aqui, fiz o check out do hotel já, era para ter saído até umas 3 horas, mas eu achei melhor não sair tão cedo, dormir mais um pouco, são aproximadamente 12 horas de viagem, até Montes Claros, é o trajeto que eu faço sempre, e dessa vez vai ser mais tranquilo, né? Está aqui ele, vamos lá? e agora vocês vão me acompanhando aí, já estamos aqui no carro, agora botar o cinto, ajustar o GPS, partiu, vamos lá? Muita neblina pessoal, mas, está suave, sair nesse horário é, já um pouquinho mais movimentado, praticamente 5 horas da manhã, vamos nessa, estou aqui na média de 100 km por hora, 110 km no máximo, na velocidade da via, 6 e meia da manhã, média do carro está muito boa, para um carrinho desse aqui, 13.9, realmente o Chico é tiozão total, 13.9 galera, muito legal mesmo, eu vou dar uma paradinha para o Xixi, e vou mostrar para vocês o carro, como é que está, segura aí, e está frio viu galera, aqui, está bem frio mesmo, agora vou tomar um café, fazer um xixi, tomar café, está frio viu galera, está bem frio mesmo, importante comer o principal aqui em Minas Gerais, que é pão de queijo, pão de queijo aqui é bom gente, está frio galera, está frio mesmo, está muito frio mesmo, pessoal, dei uma paradinha aqui, pouco antes de Belo Horizonte, acho que eu estou a 150 km de BH, e o carro está bem, até parece que vai dar zerda, eu preciso falar para vocês, está legal o carro, o consumo está muito bom, eu estou conseguindo fazer, dependendo aí, da situação, subindo serra, enfim, eu estou conseguindo fazer 15,5 km por litro, está bem legal, com o ar condicionado ligado, deu para dar uma economizada legal, mais cedo, porque estava bem frio, cheguei a fazer 16, mas agora, que já está com a temperatura melhor, estou fazendo 15,5 km, então está legal, o carro está saindo bem, muito confortável, muito bom, estou fazendo aí 110, 120, não passa 120, agora aumentei um pouquinho a velocidade, deu para fazer uma média legal, e está bem confortável mesmo, vamos seguir, vamos lá, vamos seguir, comigo, fiz um abastecimento, não fiz outro, já enchi o tanque, fez metade do tanque, eu acho que eu só vou fazer o próximo abastecimento, bem próximo a, a, Montes Claros, então, vamos ver né, vamos lá, está aqui, o carrinho está, show de bola, estou ouvindo podcast aqui, GPS, aqui eu comprei esse troço aqui, para, para acompanhar o GPS, e galera, eu particularmente, eu não ligo para a questão de multimídia, não ligo para nada disso, tem bluetooth, está funcionando, está tudo certo, vamos nessa? O Brasil, que era um outro país, também nessa mesma condição colonial, e que não teve uma revolução socialista, no seu desenvolvimento, tinha 27, isso aí já foi, então pessoal, estou a uns 50 km de Belo Horizonte, e agora, parou o trânsito, e a viagem está tranquila, estou aí fazendo a média de 110 km por hora, picos de 120, não passei de 120, assim como eu viajo de moto também, estou seguindo o mesmo esquema, esse carro aqui é muito forte, mas eu estou na casquinha, porque meu intuito, realmente é a segurança, tá galera, não é nem economia de combustível, nada disso, é me manter seguro, uma preocupação que eu tenho nesse carro, é a roda 17, então, essa roda 17, ela me preocupa muito, em questão de buraco, então, eu nunca viajei com um carro com roda 17, meu carro tem roda 16, o ideia, então, me preocupa muito, viajar com um carro desse, com a roda 17, cair num buraco, e já foi um abraço, então, eu estou tomando muito cuidado, estou indo de boa, o carro é muito confortável, está tudo certo, está tudo tranquilo, o consumo está me surpreendendo, e vamos lá, estou aproveitando para gravar, que, deu essa paradinha, já fiz, já completei meio tanque, e, eu achava que ia consumir mais, eu achava que, eu achava que ele ia fazer 13,5, né, que é o que, o fabricante, declara, 13,5 km por litro, na rodovia, estou conseguindo fazer 15,5, com um pico aí, de 16, vamos lá, vou pegar aí, parece, toda vez que eu venho para o lado de cá, sempre no anel viário, próximo ao anel viário, de Belo Horizonte, sempre da Zerda, é incrível, passando agora, por Betim, e aí, vou pedir desculpa, para todos os meus inscritos, de Belo Horizonte, e daqui da região metropolitana, mas galera, não dá, não dá para parar mesmo, novamente, eu venho na correria, mas prometo que na próxima, que é o meu retorno, para Campinas, eu, eu voltaria de cá, carro também, mas aí, eu volto mais tranquilo, eu volto fazendo, turismo, vou parar aqui em Minas, que Minas é maravilhoso demais, parar, conhecer, eu conheço Minas, mas parar e, e, encontrá-los aqui, em Belo Horizonte, e parar em alguns pontos legais, que eu sei, que tem umas cidades, muito lindas aqui, MG 231, adoro essa rodovia, tem uma paisagem, belíssima, sentido Cordesburgo, e, gente, eu adoro essa rodovia, a última vez, que eu vim aqui, eu estava de Himalaya, e a pista é muito boa, e a vista é linda, a paisagem é linda, adoro essa rodovia, meu consumo caiu um pouco, agora está em 15, porque, peguei muito engarrafamento, na região metropolitana de Belo Horizonte, muito engarrafamento, assim, tráfego, não engarrafamento assim, constante, mas muito tráfego, muito caminhão, mas principalmente o tráfego mesmo, normal, hoje é segunda-feira, então é um dia, realmente, com muita movimentação, fora isso, está tudo bem, tudo correndo bem, e vamos nessa, e eu tenho que mostrar para vocês, a Casa Elefante, na realidade, eu acho que é um bar, é um bar Casa Elefante, e eu não vou poder parar, mas olha só, galera, está aí, aqui em Cordesburgo, muito legal, e um dia eu quero parar aqui, para mostrar para vocês, essa Casa Elefante, massa, né, muito legal, isso aí é um bar, parece que é um bar, e você pode subir, você pode ir até lá em cima, entrar no Elefante, muito legal, galera, essa cidade é muito linda, aqui tem que dar a volta na igreja, faça o retorno na Avenida Padre João, e olha ali, olha ali, olha ali, umas imagens dos sertanejos, a pracinha, com os sertanejos, muito lindo, eu quero parar aqui, da próxima vez, que eu vou voltar em agosto, e eu venho de carro, e eu vou parar para conhecer a cidade melhor, mas muito bonitinha a cidade, olha que coisa linda, gente, paisagem linda, essa rodovia, é muito, muito bonita, a paisagem dessa rodovia, é muito, muito legal, e a rodovia está boa, e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ficar no canal Fica entre 15 Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Deixa eu mostrar no canal E aí 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 E aí